E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estou trazendo aqui o beta de Overwatch. E eu vou ser... Cadê? Aquela pessoa que eu gosto de ser... Ai, como é que é o nome dessa aqui? Não quero ser aquela mulher ali, cara. Como é que eu faço pra ser ela? É, peraí. É essa aqui. Muito bem, eu vou ser essa moça aqui. Prepare-se para defender. O Overwatch está free para teste. Galera, está aberto para beta. Começou ontem, dia 5 e vai até o dia 9. Então aproveitem aí, entrem no site, vou deixar o link na descrição, baixem aí o Battle.net, façam download do jogo. São 6 vírgula qualquer coisa giga, tá? Demora um pouco pra baixar, dependendo da internet, mas vale muito a pena, galera. Esse aqui a gente tem que defender, defender esse ponto aqui, tá? Ponto A. E vai começar já já. 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Essa é a personagem que eu peguei, ele é bem legal, porque ela tira umas bolas de fogo aqui, uns... Sei lá, parece um... Ó. Bem bacana. Dá bastante dano, eu acho. Eita, bicho, tá pegando, bicho, tá pegando, bicho, tá pegando, bicho, tá pegando. Opa. Me cura aqui, rapaz. Obrigada. Oh, meu Deus. Me caiu. Coitada. Deixa subir aqui. Ninguém sobe. Não deixo. Olha lá. Cidadão. Visão infravermelho, não sei o que. Me deu pra ler. Morreu. 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 Você tem minha gratidão. Olha os caras aqui, que tensa, que tensa, que tensa, que tensa, querendo pegar outro, vai não cara. Obrigada. Ninguém se esconde da minha mirra. Mirra. Opa. Vem aqui não cara, pode ir embora. Olha esse filho da mãe. Foi pro saco. Foi pro saco. Depende. Atravessa mais. Ai meu Deus, o que aconteceu? Cara, eu tô curtindo muito esse jogo, muito essa arma, essa arma muito massa. Só mais um pouquinho. Vem aqui, esse Reaper safado, vou me vingar de você. Olha. Muito bem. Perfeição. GG. Jogada da partida. Ah, não acredito. Que bonitinho. Mas não fui eu não galera. A justiça vem de cima. Épico. 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 Bom, agora nós defendemos ali, agora nós vamos atacar com certeza. Acho que a próxima partida vai ser de ataque. Então, bora lá agora. Pharah. É o nome do personagem Pharah. Exato. Eu vou de Pharah de novo. Beleza. Não tenho nenhum herói de suporte. Cadê a mocia de cura? Eu protegerei os inocentes. Aqui não é lugar para crianças. Quem você tá chamando de criança? Alguém precisa de cura. Todos os sistemas checados. Pronta para manobras de combate. Bora aguardar, né? Começa em 30 segundos. Temos que aguardar. Ai, ela voa. Tentei não morrer. Tentei não morrer. Como se fosse fácil. Tentei não morrer. calma... Calma.. Calma. Ah, esse tá tenso, hein? Viver outro orbe Eu sei o que esse orbe faz Mas não é nada bom Provavelmente Caraca, mano Para Opa, tem um carinha aqui Sai de bem, cara Morreu Cara, preciso me curar Tem ninguém de cura aqui, cara Tem uma curinha aqui, ó Ufa Opa, opa, opa Capturando B B A justiça Vem de cima Doce, o que que é isso? Ai, Zai Matou Ai, que saco Agora tem que chegar lá Vamos lá Oh, esse cara Fica levitando a gente Não é possível Nossa, ele não leva dano Ai, morreu Morreu Eu estou destruindo Você estará na minha linha Morreu Cara, eu preciso de cura Cura, cura Bastion Bastion Estou capturando Ataquem o objetivo Ataquem o objetivo Ai, do Deus Eu vou morrer Cara, preciso de cura Aqui Bem melhor Atravessem a iris Operando com eficiência máxima Or Ataquem o objetivo , ponto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bota o Bastion. Vitória. É isso aí, galera. Ai, ai. É um jogo muito, muito irado. Ah, não. Agora sou eu. Drica Gamer, olha aí. Olha eu na partida, mano. Qual foi a minha jogada? Olha lá, galera. Fui considerada. Muito bem. É isso aí, cara. Mandei bem. Fala sério. É isso aí, galera. É isso aí. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Vou voltar a jogar porque tá muito massa. Eu tenho que aproveitar ao máximo porque dia 9 termina, tá? Então aproveitem aí esse fim de semana toda aí pra jogar e se divertir aqui com esse jogo, tá? O jogo tá um pouquinho salgado ainda, mas quem tiver condições de comprar, eu acho que vale muito a pena. O trabalho deles tá muito legal e tá bem levinho o jogo, galera. Então é isso. Quem curtiu, deixa aquele like maroto, faça comentários, compartilha o vídeo nas redes sociais porque isso vai ajudar bastante mesmo na divulgação do canal, ok? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.